Mãe Mãe Debi saber, debi saber de si a que te encontré Tus dias se convirtieron en mi libertad Ya sé que no tenemos nada más que hacer Nos lastimé Esperando saber de ti Sigues aquí en mi rutina Extrañando mi soledad Sobre tu piel que viene mía Nunca pude pedir perdón Uh, mi hijo fue el que me controló Solo tu puedes hacer que me sienta bien Solo en mis sueños escasos dejarte ver Debi saber, debi saber que nunca ibas a volver Viniste a corregir mi falta de querer Entiendo que te quieras desaparecer Nos parece Nunca pude pedir perdón Uh, mi hijo fue el que me controló 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 Tanta confusão, não te dei a atenção Sabes que não era eu Boa para todos os que a vida passou Não olvida o seu amor Sei que primeiro eu Debo ter valor Só que você pode ser assim Sempre bem Só em mim, só em meus senhores Sei que primeiro eu Só em mim, só em meus senhores Sei que primeiro eu Só em mim, só em meus senhores Não se disparei So em mim, só em meus senhores Só em mim, só em meus senhores Não se disparei Sei queia Só em mim, só em meus senhores Só em meus senhores Tchau, tchau gente. Tchau, tchau gente. Muito obrigado! Obrigado.